E aí galera, tudo bem com vocês? Mano, eu tô muito animado galera, muito animado galera, porque alguns titãs do Godzilla vs Kong, alguns titãs morreram, mas morreram, mas alguns não morreram não. Adivinha só quem tá vivo, esses titãs aqui, Bermude, Bermude, Rainha Muto e Matusalém, isso galera, esses quatro galera, estão vivos, principalmente galera, o Rodan, principalmente o Rodan, eles estão vivos, ele tá vivo também, Rodan, Bermude, Rainha Muto, Sila, Matusalém, todos eles estão vivos, mas alguns titãs morreram, Kraken, Kraken, todos eles, mas alguns titãs estão vivos, mas alguns muitos titãs morreram, principalmente o Kraken morreu, principalmente o Kraken, ele, Kraken, ele morreu galera, Kraken, ele morreu, o Godzilla enfrentou ele, o Godzilla enfrentou ele galera, ele enfrentou, matou ele, mas alguns titãs já estão dormindo, sabe por que, sabe por que, galera, sabe por que o Godzilla matou alguns titãs? É porque eles não, não obedeciam a ele, se obedecem ao Godzilla, aí eles poderiam, eles poderiam não matar, o Godzilla não matasse eles, mas se eles não obedecerem, os titãs morrem, os titãs galera, os titãs galera, já eram, É por isso, cara, que o Godzilla matou alguns titãs, do filme do Godzilla vs Kong, bem fim, espero que vocês tenham gostado, se vocês tenham gostado, deixa o like, inscreva-se no meu canal, compartilha, sininho de notificações, beijo, bem fim, beijo para vocês e atores, espero que vocês tenham gostado, beijão para todos vocês, falou, tchau, próxima galera, fui galera, até mais!